Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Alívio do cantor Gessé Aguiar, tá bom? A música acho que está em sol maior aí, tranquilidade total, tá? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do canal E o principal, né? Deixe o seu like, beleza? Vamos para o tutorial, então? Então a introdução vai ficar aqui, ó, Lá menor, Dó maior, Sol e Ré, ok? A melodia da introdução, tá? Eu vou fazer aqui simplificado e depois do jeito que eu toquei Sobre o Lá menor você vai fazer, ó Beleza? Vai caindo o Dó Vai fazer aqui, ó Cai no Sol Tá vendo? E cai no Ré Bem devagarzinho Ok Tá? Se precisar aí, faço mais devagar, ó, mais uma vez, né? Só para não reclamarem, ó Com o dedo, né? Já me zoaram aqui no YouTube com esse negócio de um dedo, né? Cai aqui, aí eu ia fazer, ó Coloca aqui E... E acaba aqui Da forma que eu toquei ainda agora, vai ficar aqui Cai aqui Vai fazer, ó Cai aqui E aí, aqui, tá terminando Tá? Mais uma vez devagar, né? Vamos lá, ó Beleza? Introdução passada Vamos para a música Deixa eu olhar a letra aqui Sol maior O meu combustível Para continuar Tá? Então, Sol maior Ré Mi menor Jesus é a calma E eu olhando para a câmera e olhando para a letra O aconchego dos meus dias Dó Tá? Aí, agora, vai vir Sol maior O meu alicerce Ré Para não desistir Mi menor Não está sendo fácil Aqui, eu acho, né? Mas eu tenho que seguir Dó Tá? Então, até aqui Você pode Eu acho, assim Que ia ficar melhor Um arpejo Assim, né? Não que seja um arpejo Não, não isso, né? Mas assim, ó É Tá vendo, ó? Tá De novo, ó Olha, do que um dedilhado mais simples Tá? Então, ó Tá vendo? Tá vendo? Bem tranquilão, ó Se esse Ficar muito difícil Você pode Só subir o arpejo E segurar Eu estou usando um piano e pad aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Você vai trabalhando assim Tem outras formas? Tem? Usar nona, tá? Então, ó Você pode usar nona em todos os acordes, ó Tá vendo? Que bonito esse acorde Suave, tá vendo? Beleza? Então, assim Você pode usar nona, tá? Ou aquele arpejinho que eu fiz Tudo é um arpejo, né? Essa ideia de subir, tá? Vamos continuar a música, então Agora vai vir um Lá menor aqui No Lá menor, você vai fazer aqui, ó Tá tão complicado, pai Lá menor Tó Sol E Ré Lá de novo Lá menor Dó Sol E Ré Beleza? Pode vir a mesma ideia de dedilhar Tá tão complicado, pai Acho que aqui fica melhor Mas é só tocar o acorde Tá tão complicado, pai Pode ser Lá menor com nona Ou Lá, tá? Dó Sol E Ré Beleza? Aí vai vir Lá menor de novo Tem dia que o peito aperta Minha letra é difícil, meu Tem dia que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás A mesma sequência de acorde, tá? Dessas duas vezes Lá menor Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não aguento mais Tô exausto e com medo Aí Lá menor de novo Tá vendo? Tem dias que o peito aperta Dó Tem dias que o fardo pesa Sol E Ré Tá? Deixa eu dar uma subidinha na letra aqui Pra eu poder enxergar Então, ó, pra finalizar Lá menor Dó Sol E Ré Aí pra finalizar essa parte Faz, né? Fica aqui comigo Não E não sai mais, né? Então, ó Lá menor Fica aqui comigo E não Sol com Si Dó Sai mais, tá? Beleza? Aí agora Vai vir aqui a parte do És o meu alívio, né? Vamos ver? Agora vai vir aqui a parte do És o meu alívio, né? Então vai fazer És o meu alívio Tudo o que eu preciso Cadê a letra? Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Que eu tenho Gente, tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar É a mesma sequência, né? Sol Ré Mi menor E Dó Beleza? Então, ó Essa é a letra Eu vou falar Na segunda parte, ó Daqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Aí tem um solinho aqui Que eu vou passar pra vocês, tá? Vamos dar uma olhada Nos acordes Ó Esse é o meu alívio Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Ré Se eu quero a Sol, Ré, que me impulsiona todos os dias para eu não parar, Mi menor. Gente, quanta letra! Tu és o motivo de Jesus que eu tenho para avançar, Ré, A, 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 né? Aí depois vai vir agora, de novéso meu alívio, Sol. A força e o ânimo que eu necessito para prosseguir, Ré. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, Mi menor. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Dó, me perdi totalmente. Eu falei Sol, Ré, Mi menor e Dó, né? Se eu não falei, está corrigido, tá? Para onde eu irei se o que eu preciso encontro em ti? Aí faz. Aí vai para o Ré, né? Aí aqui o último é mais agudinho, né? Aí faz. Vamos pegar isso aqui? Porque ele termina aqui. Quer ver? Cadê? Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Para onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Isso é o que eu preciso só encontro em... Ih, me perdi, ó. Eu não consigo cantar e tocar essa música. Nos piores momentos... Para onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Para cantar e se tocar é bravo, hein? Então, ó, vamos lá. Isso aqui eu preciso só encontro em ti... Tá, ó. Sol, Lá, Sol, Ré, Si. Cai no Sol. Beleza? De novo, ó. Sol, Lá, Sol, Ré, Si. Cai no Sol. Agora para o Ré vai ser, ó. Sol, Lá, Sol, Ré, Si, Lá. Beleza? Agora para o Mi. Sol, Lá, Sol, Ré, Si. Tá vendo? Cai no Si aqui. No Dó vai ser mais agudinho, vai fazer... Sol, Lá, Sol, Ré, Sol. Aí faz Sol, Fá sustenido, Ré, Mi. Beleza? De novo, ó. Dá bem devagar, tá vendo? Beleza? Agora a gente vai para o Ré. Agora a gente vai para o Mi. Agora a gente vai para o Dó. Beleza? Daqui ele volta para o Tá Tão Complicado, Pai. Beleza? Então assim, vai só voltar e repetir, tá? Tranquilo. E aí tem a cifra aí na descrição para você baixar. Vai dar uma agilizada. Observações, né? Para você que toca mais, lógico que você vai abrir mais, né? Conforme você abrir mais a mão, você vai conseguir arpejar melhor, né? Tá vendo? Já tem uma nona aqui, ó. Outra coisa que dá para você fazer. Em alguns momentos você pode trocar o Ré por Ré com Fá sustenido. Tá vendo? Que mais dá pra jogar também Um diminuto aqui Deixa eu ver Tá vendo? Joguei aqui um diminuto de passagem Alguém me perguntou essa semana O que era acorde de passagem De aproximação Alguma coisa assim É quando você tem aqui um Ré E um Mi menor aqui Aí você joga alguma coisa no meio Pode ser aqui Um Ré sustenido diminuto Um Si com Ré sustenido Tá vendo? Então Tá vendo? Aí dá pra jogar Tá vendo? Tô tocando bem simples Beleza? E usando muita nota de passagem Como vocês podem ver Tá vendo? Por isso que dá uma preenchida no dedilhado Um Lick Outro Lick agora Tá vendo? Isso aqui são tudo matérias do curso Nota de passagem Lick Tudo mais Se você quiser ter acesso a esse conteúdo Na descrição Do vídeo Tem o link do curso Você vai poder estudar comigo Ser meu aluno Ter suporte comigo E tudo mais Tá bom? Fica o meu convite aqui Pra você se tornar aluno E também Não sei se vocês viram aí Que eu lancei um ebook Também essa semana Sobre progressões Tem muita gente achando Que são só progressões E ciclo de quartas Mas Tem muita coisa lá E aí Eu fiz uma live ontem Explicando como é que usa E tudo mais Depois eu aconselho também Você dar uma olhada Uma assistida Pra entender melhor Eu adoro esse ebook Ele custa bem baratinho E eu vou deixar também Aí na descrição Então O link do meu curso Se você quiser estudar Harmonia Técnicas de teclado E tudo mais E Se você quiser Só o ebook Também vou deixar O link Aí na descrição Tá bom? Um abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus E até O nosso próximo tutorial Técnicas de teclado